Galera, beleza? Hoje nós vamos fazer uma perfuração de tragos, tá? E no final desse vídeo vai ter a reação da cliente em relação a dor e o procedimento no geral. Fica até o final desse vídeo aí pra você conferir o depoimento dela, beleza? Então galera, inicialmente a gente faz a limpeza, eu faço a limpeza primeiramente com clorexidina 0,5% e depois eu venho com clorexidina aquosa a 2% pra fazer a limpeza da primeira clorexidina. O processo de ansepsia, ele vem antes do processo de marcação. Então eu faço toda a limpeza e aproveito pra começar a entender a anatomia do cliente. Agora a gente vai acompanhar basicamente o processo de marcação. Eu faço essa demarcação inicial pra delimitar o tamanho do tragos, certo? Lembrando que o ponto em que eu marco pra perfuração não necessariamente será o lugar onde a agulha vai sair. Eu uso mais como uma linha guia do que como um ponto específico, né? Esse traço do meio aí a gente é pra ver mais ou menos o centro do tragos. Aquele traço lateral é pra delimitar do rosto pro tragos e o traço de cima é pra ver o tamanho do tragos mesmo. E agora eu faço o ponto. O pontinho é só mesmo uma guia, não é o que é pra ser. Marco internamente porque a agulha vem de dentro pra fora. Vamos pra perfuração. Essa é uma agulha hookage. Ela é uma agulha curva. E ela tem um bisel também alongado igual... Ela é uma agulha americana, só que curvada. A gente faz a perfuração de dentro pra fora. Eu estico bem o tecido pra eu poder encaixar a agulha embaixo. Visando a melhor passagem. Nesse caso eu decidi fazer um pouco mais pra baixo o furo. Pra ficar menos no centro por causa do tamanho do trago da cliente. Caso ela for usar alguma joia grande ou algo do tipo vai dar certinho. O processo aí tem que ter cuidado com os dedos pra não machucar, certo? Um acidente com perfura ou cortante é bem complicado. Então é importante ter atenção nesse momento. Então Lívia, como é que foi a experiência do procedimento pra você? Foi muito massa, né? Tanto que não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu sou cliente fiel e... Eu não! Uma grande gente muito segura assim em relação ao procedimento, né? Desde o começo ao final. E... Eu não recomendo. Mas vamos lá. Não me engano. Lívia, em relação à dor, foi muito intenso? Dói mais que chutar aqui na do sofá? Como que é? Nossa, deu muito. Tanto que pra mim, né? De dor varia de pessoa pra pessoa. Então pra mim deu muito, muito, muito mesmo. O que seria uma dor comparada? Tipo ser atropelado por um ônibus ou ser atropelado por um trem de ferro? Acho que é um trem, né? Cara! Mas então, qual é a dica que você daria pra quem quer fazer um piercing no trago? Procure o Anderson. Pessoal, a Lívia já fez também perfuração de concha comigo. E eu vou perguntar pra ela qual que é a comparação da dor da concha pro tragos. Qual seria a comparação de dor de um pro outro? Em escala de 0 a 10? Pra qual dói mais? É. O... O tragos. O trago de dói mais. Seria quanto na escala da dor? 10. Então, galera, fica a dica. O tragos pra ela foi bem sensível. Nossa. Mas talvez pra você, não sei. O ideal a se fazer é sempre procurar um profissional que use material adequado e agulha própria pra perfuração. Beleza? Obrigado, tá, Lívia? Tchau.